Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo e beleza? Aqui fala Gabriel, tenho 31 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível e bora para mais um vídeo. É, essa aqui é a parte de trás do meu condomínio, bonito pra caramba, tem bastante animais, natureza, tem uns bichos gigantes, tem uns lagartos gigantes, não é o maior lagarto que tem aqui, tem tipo uma ziguana. Um dia eu quero tentar filmar essas iguanas aí pra vocês, parece o Godzilla mesmo, tem muito pássaro também, tem um pato, tem um lago pra lá. Mas é isso, muito bom poder acordar e não ter aquele barulho de trem dos caras do lava-jato do lado, agora em Guaramirim, eu adorava aquele lugar, mas era barulhento. Claro que não tanto quanto São Paulo. Aqui está a casa atualmente, já temos aí um cantinho da edição com escrivaninhas, as cadeiras que a gente montou da IKEA, dá uma olhada. Já montamos as cadeirinhas, computadores, contas já pra pagar, boleto, mochila. Por enquanto essa cadeira tá aqui pra botar as coisas, vou botar uma mesinha. A gente tava assistindo La Casa de Papel ontem, já no Netflix, a nossa cerveja gigante. E essa semana é pra chegar a mesa, vai pra cá, mais outros móveis, outras coisinhas, porque a gente tá precisando, a gente precisa de mais cadeiras também, né? Só três cadeiras não dá. Mas é isso. É isso, aos pouquinhos o negócio vai tomando forma. Tô bem feliz. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Macros dessa refeição na tela. Esse bagelzinho aqui, ele tem bem pouco carbo, porque ele é menor, né? E esse bacon, velho. Ó. Vale a pena, hein? Então é isso, vou comer aqui o meu café da manhã. Tomar mais uma xícara de café. E mudança de plano, a gente vai treinar agora de manhã. Por isso que eu não tô fazendo jejum. Beleza? Vou mandar aqui um Black Viper antes do treino. E vai ter card também. Então, eu tô há uns dois dias sem tomar pra dar uma tolerância aí. Então vou tomar uma cápsula, que é bem forte. Então... E uma coisa que eu tô muito feliz que tem aqui, velho. É isso, ó. Água. Saindo direto da geladeira. E gelo também. Então, não precisa ficar fazendo forminha nem nada. Quer ver, ó? Gelo. Legal. Bem louco. Empolgante. Saindo de casa agora. Tá tudo trancadinho. Quer apostar quanto? E quando a gente voltar vai ter duas encomendas da Amazon aí. É isso. A gente vai no nosso carrinho proporcionado pela VCI USA Rental Car. Se você quiser o melhor custo-benefício pra alugar carro, cara. Fala com o Adriano. O link tá aí embaixo. O bicho é foda, tá? Está aqui. Ele arranja, cara, qualquer tipo de carro pra vocês. Sport, Mustang, SUV, picape. Enfim. E ainda vem com uma mulher dentro. Mentira. É só o meu. E ainda vem com uma mulher dentro. Lembra que eu falei pra vocês que se a gente chegasse ia ter um monte. de coisa na porta. Olha aí. Três caixas. É, eu acho que hoje vai ser mais um dia montando móveis, cara. Vai dar isso. Vou abrir mais uma caixa. Mas dessa vez eu espero não cortar meu dedo. A gente sempre quis ter um desse, principalmente a Amanda, cara. Que vai evitar tanta briga que você não tem noção. Ah, moleque. Sempre quis ter um robô que limpa a casa pra gente. Da hora. Então é isso, rapaziada. Eu vou comer aqui estrogonofe feito pela Amanda. E em cima é o quê? É Quest Chips. É tipo chips de proteína da Quest. Estão bem legal. Estão com brócolis, carne moída. O estrogonofe da Amanda, que é praticamente só patinho. Um pouquinho de cream cheese sem gordura. O Quest Chips. E os macros estão aí. E também, depois do almoço, eu vou mandar aqui uma cápsula de multivitamínico. E duas de ômega 3. E também, creatina monohidratada da Growth. Melhor custo-benefício, melhor suplemento. Usa o cupom FLEX, que você não vai se arrepender. É nóis. Tá feliz? Tô. Agora a gente viralizou isso, né? Quer dizer, já tá viralizado, mas agora ninguém tem ido aonde que vem. Tô feliz e com fome. Tô feliz e com fome. Esse whey aqui, sabor picolé de coco na aveia, meu amigo, fica sensacional. Ah, quem quer saber o que é isso aqui, ó. É tipo um chantilly. 5 calorias apenas a cada 5 gramas. Ele é bem, bem, bem soltinho aqui. Então, cara, isso aqui deu umas 10 gramas, então vai dar 10 calorias, né? Que dito. Então, surgiu um pequeno problema. A gente tá assistindo... Hi, how's it going? A gente tá assistindo... O cachorro do vizinho já não me reconheceu ainda, mas logo eu vou tá fazendo um carinho dele. A gente tá assistindo lá Casa de Papel, a segunda temporada. E a gente come quase sempre uma pipoquinha junto, né? Porque a vida é boa e comer pipoquinha é bom. Dos dois tipos, se é que você me entende. E acabou a pipoca. Sorte é que tem um Publix, que é tipo um mercado bem pertinho aqui de casa. Então, tô indo lá a pé. Já aproveito e faço um cardio extra. Tenho umas 100 calorias. E até queria falar uma coisa, né, cara? Sobre o último vídeo aí, com o resultado do shape novo. Muita gente veio parabenizar, achar foda. Porra, achei animal isso. Mas teve uma galerinha chata pra caralho. Que... Ficou falando assim, é, não sei o quê. Nunca sai do lugar, nunca... Cara, é o seguinte, velho. Eu saio do lugar. Eu evoluo. Eu evoluí bastante. Até um brother comentou assim, Gabriel, meu Deus, dá gosto de ver. É, porque eu te acompanho desde os 12 mil inscritos. E dá pra ver a tua diferença realmente. E de fato, de vez em quando eu penso, putz, será que eu não vou ter resultado? Será que eu não tô tendo resultado? Será que o que eu tô fazendo é em vão? E aí eu vou lá e olho os meus primeiros vídeos. Porque tá tudo registrado, cara. É só voltar lá e é só ver o Gabriel daquela época. Quanto eu mudei. Naquela época, quando eu comecei, o canal tinha 72 quilos. É claro que eu tinha menos BF e tal, mas eu tinha 72 quilos, cara. Eu era magrinho. Eu tinha 1,82m, como eu sempre tenho. Não fiquei mais baixa, nem mais alta. É, tem 1,82m e 72 quilos. Agora eu tenho quase 90 quilos. 90 quilos, mais ou menos. E o BF, 2% a mais do que naquela época. Então, eu acho que eu evoluí, né? Então é isso, cara. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, foda-se. Vai assistir outro canal, beleza? Outra coisa, cara. Eu mostro a realidade aqui, tá? Alguém me comparou com outros youtubers aí, que eu não vou citar nomes. Mas compararam, ah, fulano tentou e tá melhor que tu. Fulano começa e termina as coisas. Cara, vocês não sabem o que acontece por baixo dos panos aí, por trás das câmeras. E eu tô mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo, tá? Eu tô mostrando que quando eu erro, quando eu vou lá, saio, bebo, falo sobre isso. Por quê? Porque eu sou um cara normal, entendeu? Eu não vou lá e me mato pra caralho pra conseguir um negócio irreal. Irreal. Só pra ter um 120 dias da vida e depois não manter nada disso e depois não... Saca? Eu acho inconsistente. Eu acho isso balela. Então não é isso que eu quero falar. Não é isso que eu quero promover aqui no meu canal, velho. Não é isso, né? Esse tipo de coisa, não. É... Claro, isso também motiva pra caralho as pessoas. Mas eu prefiro trazer algo que não é tão impressionante, tão absurdo, mas que é verdadeiro, entendeu? Que é alcançável. Olha quantas pessoas aí conseguiram transformar as vidas aí durante esse tempo todo, saca? Então, o saldo é extremamente positivo. E tá começando a chover. Fudeu. Comprada. Oi, Gabriela. A mesma coisa hoje e hoje inteiro, né, meu amor? Nem tenho me abraçando. Ah, que legal. Ela veio toda, toda pra me abraçar e eu fui abrir a geladeira. E eu vou comer com o condimento que eu estou comendo pra caramba ultimamente, que é isso aqui, ó. Mostarda, pra quem não entendeu. É isso, macros da refeição. Na tela, estou economizando o carbo, porque mais tarde, tem isso aqui, ó. Coisa que a Amanda, dona Amandinha, não poderá comer, mas tudo bem. Mandar pipoca e um pote inteiro de cookies and cream, Enlightened. Tem 90 calorias, tem 90 calorias, 69 gramas, tá saindo fumacinha, cês tão vendo aí? Nossa senhora. Então tá, vamos comer, depois tem lá casa de papel e um monte de coisa e Halo Top e Enlightened paga nóis. Como a gente ainda não tem mesa, a gente tá comendo aqui na escrivaninha. Então, onde a gente trabalha, a gente só tirou o computador da Amanda e tá mandando aqui. Mas, daqui a dois dias vai chegar a mesa, né, meu amor? Então, vai ter a Amanda chegando aí. E isso, vamos comer, né? Eu tenho muito mais brócolis do que ela e eu não estou contando brócolis, se vocês já perceberam. Brócolis, só. Então é isso, essa é a refeição final do dia. O sorvete eu vou deixar um pouquinho lá no balcão pra dar uma descongelada, porque senão ele fica muito duro, né, porque ele tem menos gordura. A gente vai mandar aqui um... La Casa de Papel, estamos no episódio 8. 8? Já? Caralho. Quase acabando aqui, vou mandar aqui uma pipocona. Macos não se roubam, hein? E a Amanda tá com sua pipoquinha e eu pipocona. Porque cada um tem os Macos que merecem, né? Vou terminar o vídeo por aqui. Valeu, Amanda tá até com a roupa La Casa de Papel vermelha. Vermelha, só falta a tracadora, a tracadora. É a tracadora mesmo, tá? Eles falam, a tracadora, sei lá. Mas é isso. Se inscreva no canal. Isso, eu vou. Se inscreva no canal, eu ia levantar pra pegar uma Coca-Cola, nós temos aqui, coquinha zero. Meu Deus, olha só que combinação perfeita. Pipoca, coca. O que mais, né, cara? Só falta Guaraná. Mas não tem. É isso, a gente fica por aqui. Vou aproveitar aqui esse episódio maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Todos os macros estão na tela, deu tudo certo. E a gente se vê amanhã com um update do Shape. Um, dois, três. 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 A CIDADE NO BRASIL